Amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pequeno só é o Daniel, é o criador desse canal. Aí você está perguntando, Daniel, vai falar de que hoje? Gente, hoje não vamos falar de planta. Vamos falar desse kitzinho aqui, ó. Que minha esposa me deu de presente. De tanto eu usasse as colheres dela, ela já estava irritada. Todos os dias era uma colher diferente. E aí quando você ia comer, cortava tudo. Colher, d'alto, usava tudo que tinha. E aí resolveu me presentear. Com isso aqui, ó. É um kitzinho pra jardim. Desculpa, mas antes do vídeo começar. E peço que deixe aquele joinha pra gente, deixe os comentários. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vem correndo pra cá. Deixe aí sua sugestão de vídeo. Se aí quer saber de alguma dica, deixe aí embaixo pra nós. Também segue a gente na rede social. Lá é Dani Natureza no Instagram. Então, gente, a minha esposa está ali rindo, que é a minha produção. Ela me presenteou que esse kit bacana demais, ó. Nunca tive um kit de jardim, gente. É até uma vergonha, mas... E aí de tanto eu usar os aparelhos que ela tenha disponível pra dentro de casa, que é galfo, colher... Acho que quem não usou, ou quem já usou, deixa aí embaixo pra gente. Que eu estou até rindo, que eu usava direto. Fez dia aí no vídeo. Todo dia era uma colher diferente. E aí ela deu esse kit aqui. Falou que foi caro demais, que é a ave-maria. Mas, ó, o preço, 15 reais, gente. É uma vergonha dela estar rindo ali, ó. Falou que foi muito caro. Que mulher é assim mesmo, viu? Dá um presente pra nós e quer cobrar. Aí eu vou abrir aqui, ó. Tá aqui um... Tricolor ainda, um kitzinho aqui bacana. Vamos ver o que é que vem tanto aqui. Ah, meus amigos. Ó, pra... Ratear a terra ali, tirar umas folhinhas. Esse é muito bom. Temos uma colherzinha aqui também, ó. Pra mexer com a terra. E até que é bom, viu? E temos galfo. Pra não usar mais uns dela, ó. Bacana demais, bem firme mesmo. Então, agora, a partir de hoje, todas vocês vão me ver mexendo nas terras por aqui. E vão me ver com esse kit aqui, ó. Beleza, gente? Só fiz esse vídeo pra apresentar mesmo esse kit. Que ela fez questão, falou... Não, tem que apresentar. Porque... Vem de presente, tal, enfim. Vamos apresentar o kit. Então, ó. Quem nunca usou colher aí, ou quem já usou, deixa aí nos comentários aí pra gente. Que... Eu acho melhor até usar as colher dela aí, que é maior, né? Ela me deu um meio que... É bom, mas... Não pega tanta terra. Então, provavelmente, eu vou usar as colher dela de novo ali. Então, deixa aí nos comentários pra gente. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Se sintam abraçados. Tchau. Tchau. Obrigado.